E Vila Velha ganha e ganha muito com a vinda dos papéis de parede da Corpo e Casa, mais conhecido como a rainha do papel de parede. Ela chega aqui em Vila Velha juntamente com a Duplex Arquitetura Interiores para apresentar ao cliente todas as suas novidades e claro, continua com a pronta entrega de papel de parede importado. Já acontece lá no Shopping Rio Branco em Vitória e agora a Vila Velha só tem a ganhar. Ao meu lado a empresária Zilda Spinetti, que ela, na verdade, está invadindo agora a Vila Velha. A Zilda é muito conhecida em Vitória, com a Corpo e Casa e agora chega em Vila Velha, né Zilda, com os seus famosos papéis de parede importados. Experiência boa, né, você chegar por aqui? Claro, o que eu quero é proporcionar às minhas clientes em Vila Velha não precisarem atravessar a ponte, porque elas realmente, o trânsito que tem, então a comodidade agora é que elas não precisam mais fazer isso. Elas podem comprar o produto delas em Vila Velha. Gente, isso é tão bom, né, quando existe essa praticidade, essa facilidade, né, proximidade. E aqui você trouxe pra Vila Velha os seus papéis de parede, que é um detalhe. A Zilda, você chega na loja dela, na Corpo e Casa, você não vai encomendar o papel de parede. Você vai pegar, gostou, leva na hora. Ela tem um estoque enorme de papel de parede. É verdade. E além do papel de parede agora, o produto novo da loja, que a gente tem as novidades que são as placas de isopor, que você forra a tua parede, isola o seu ambiente, tanto quanto acústica, quanto climático. E se tiver uma infiltração, você cola esse isopor ali e as pessoas acham que você quer uma madeira, que é um painel de madeira. E tem as sancas de isopor, os rodameios, os rodapés, tudo no pronto-entrega. E agora também, em Vila Velha, vocês podem ter até as cortinas, cortinas, roulon, tudo pra sua casa. Roupa de cama, a loja está completa agora, porque a gente está com a parceria com as arquitetas da loja Duplex, uma loja nova que abriu em Vila Velha. Então está toda completa. E o bom disso tudo é que o cliente chega aqui, consegue vestir a casa dela inteira, não só com a roupa de cama personalizada, com papel de parede, com uma consultoria também, né, Zilda? Sim, porque as duas parceiras, elas são arquitetas. Então elas podem dar essa ajuda que na corpo e casa eu não tinha antes, agora tenho, agora a gente está realmente completa. O detalhe é que você também tem uma equipe, né, Zilda, de instalação de papel de parede, uma equipe afinadíssima, competente e de confiança. Sim, eu procuro sempre selecionar os profissionais, tanto na capacidade de colocar, da colocação bem do papel, quanto na confiança que a cliente pode deixá-lo em casa. Aqui a gente tem uma experiência muito nítida de como o papel de parede, ele pode transformar o ambiente. Paredes com buracos, com imperfeições, elas são alinhadas pela equipe da corpo e casa, e aí você consegue aplicar o papel de parede e ficar realmente, olha, um brinco, a parede fica linda. Agora, e esses painéis, gente, divertidos? São painéis que são, tem uma dimensão bem grande, né? Tem os infantis, tem paisagens, eles são bem altas. Sim, a gente tem agora a linha infantil, que é a Frozen, que está indo muito bem agora, e não são plotagens, são papéis de parede montados que você coloca e fica em 3D. Tem os temas de mar, tem floresta, tem Paris, tem Londres, tem Dubai. Bom, agora eu estou aqui com as arquitetas, a Jo e a Jane, aqui da Duplex, né, que é uma loja nova, super bacana, em parceria com a Corpo e Casa. Me fala um pouquinho dessa novidade, né, que chegamos aqui em Vila Velha agora. Isso. A Duplex Arquitetura buscou parceria com a Corpo e Casa na intenção de atender os nossos clientes de confecção, cortina e tecido pré-estofado, com a intenção que ele tenha o produto pronto e entrega. Nós trabalhávamos com papel de parede, mas a gente viu que há uma demanda, uma busca de deixar esse ambiente pronto até mesmo de um dia para o outro, fazendo com que o cliente tenha a sensação ao entrar do trabalho de já estar com a casa pronta, sem mexer com obra. Então a Duplex uniu a Corpo e Casa com essa intenção de instalar tudo em um dia seu papel. Uau, gente, é muito rápido. Isso é bom demais. Essa praticidade, né, que eu acho que vocês estão proporcionando ao cliente. Falar um pouquinho agora da Duplex, né, que vocês fazem a produção personalizada, né, da roupa de cama, almofada. Sim, a gente leva o estilo do cliente, né. Quando vem um arquiteto, a gente tenta acrescentar, levar um diferencial ou com uma pessoa que não é profissional também. A gente acrescenta agora as questões de telas com tecidos diferenciados, tanto no reposteiro como na cortina toda. Também os mais transparentes, mas sempre com uma imagem de fundo, uma cor. Jo, bacana que você e a Jane são arquitetas, né, e que podem atender também ao cliente final, né, e prestar uma consultoria também. Isso. A proposta da loja com a Corpo e Casa, a Duplex Arquitetura, é que o cliente entre e saia realmente com o seu ambiente composto por materiais especificados por profissionais. Seja ele pela loja ou por um profissional da área de arquitetura interiores que venha até nessa loja, prestando toda essa consultoria juntamente com os profissionais. E se ele não tiver, a gente como profissional, nós vamos atendê-los com o maior prazer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho